Yeah, The King, The King Jo, pão, troca o fogo nessa blunt I'm a fire gang e rio cê shido Esses nego tão virado no rio eu sei Me olha e vira um corredor Foco no prêmio, nego Não te esqueceu lá da última vez Não conseguiram o que você queria Sem terem feito o terço do que tu fez Só um foco pro foco, sei você A desses nego tá marido e eu vi O nível que eu cheguei é tipo tu fuder A cala de Johan se escutam no sim Barras e barras meu corre fluendo Quebro tuas perna da saia e sorrindo Bate da saia do dragão divino Tempo fechou a tempesta divina Eu me garanto só Unicamente tu acha que me ganha Tipo seu bambam contra o popó Mais ousado que o Neymar Debochado no Paris Esses mano quer romper Sem fazer metade do que eu fiz Então cê me disse Quem que comanda no PSG Arrogância domina igual que na Mbappé Eu não vou perder Aura infernal tipo um Shinigami Aprendo as portas na chidota saindo E dentro do bolso tá do Kunigami Quero que esse dano é fogo nessa porra Hostilidade e pau nas cachorras Eu toquei fogo dentro desse campo Tão apelidei de Sodoma e Gomu Descarro guardado na minha garagem Na joga do bastard eu fiz uma festa Esses mano falam mais do que dessa Tem uma mira bem na tua tese E teu cu não acontece Quando eu tô no campo sabe que eu domino Baixa a tua bola pra mim tu é menino Perante a presença do... Dragão divino Eu te maço Enquanto cê aba a sua boca só pra falar merda Meu corre só anda fogo Essa minha arrogância é colateral Direto onde toca eu não perco o Mercedes Criança domina a partir do meu peito Ter Goldin em campo igual o Ender valente Revolta excelência, media e postura Eu nunca perco a cara de marrento Eu nunca perco esse olho acedento P.H. já vi só Descarado o momento Mato no primeiro sem segundo tempo Ele gosta em reset, mito, right trick Cês querem me buscar mas cês são muito lentos É muita barra pra apenas um beat Calma, 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 calma Vivendo puro deboche Barras e barras, almas e almas Eles me chamam de... Taking of Detroit Bela liga, sou o Golden Boy Toda tua caminhada rio cê chega e destrói Essa maldade corrói Como foi mano tá em chão? Tô tipo R.D. e esse é meu show de rock Meu chute é uma clock Mando um papo pra tu Cê encosta perto demais Love não tem Love não tem Love não tem Só tem porrada Meu nego, o dragão bate suas asas Junto é no milhão pra viver minha vida rara Mereço cinco igual rala A cabra é o jito Eu te boto pra dormir E nem sou o Jake Pooh Eu sei tempo aonde eu vou Onde não pisar moleque A esquerda é do metro e direita CR7 Eu posso ser do mar Vai ter pior, acredito Nesse novo mundo só os fortes sobrevivem Taking of Detroit Pera liga sou Golden Boy Toda tua caminhada rio cê chega e destrói Essa maldade corrói Como foi mano tá em chão? Tô tipo R.D. e esse é meu show de rock Tô tipo R.D. e esse é meu show de rock Tô tipo R.D. e esse é meu show de rock Tô tipo R.D. e esse é meu show de rock Tô tipo R.D. e esse é meu show de rock